Muito bem, muito bem. Olá, pessoas! Eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos. Meu cachorro começou a latir no começo do vídeo. Que coisa linda, maravilhosa. Vamos nessa, galera. Estamos aqui em Marvel Midnight Suns. Seguinte, eu vou... O lance lá da Agatha, né? A igreja da Agatha, não. Dos menines e dos menines. Vamos lá. Na igreja do Hironshon... Não, não. Na cabana da Agatha. Deixa eu ver onde é a cabana da Agatha. Lá no chalé da Agatha, nós vimos... Ih, aqui. Putz, grila. O que é isso? Ok. Eu tenho que anotar isso em algum lugar. Cara, sabe quantas décadas eu não tenho que fazer anotação de coisa de videogame? Pois é, meus queridos. Muitos... Muitas décadas que eu não pego um caderninho pra poder anotar coisa de videogame. Segura aí rapidinho. Eu vou fazer um corte no vídeo que eu vou procurar um papel e uma caneta. Segura aí. É, segura aí não. Vai ser um corte pra vocês. Beleza, beleza. Já fiz a anotação aqui. Foi até rápido, na real. Ih, tem esse negócio do chão aqui. Já vi. E vamos lá. Agora vamos utilizar outro teleporte para os meníres. Ok, vamos lá. A ordem que tá lá em Agatha é a seguinte. Essa daqui é o primeiro. Ah, muito mais bonito a noite. O segundo é o de chapeuzinho. Esse daqui. Show. Que bonito. O terceiro é o que tem uma cabecinha com os bracinhos pra cima. Esse aqui. Uhul. Cara, tá no meu Diablo 2. Diablo 2 tem uma parada dessa. O quarto é o triângulo com os hominho dentro, com os braços pra cima também. Ai, meu amigo, isso vai dar... Isso vai ser legal. E o quinto e último, obviamente, é o chapeuzinho pra baixo. Isso não funcionou. Sério? Tá. Tem essa sequência em outro lugar, que eu não lembro onde é. Ah, que droga, velho. Puts. Onde é que eu vi outra sequência dessa, velho? Tô pensando. Deixa eu ver se não foi na Abdias em algum lugar aqui. Nossa, mas eu tô... Eu vívido. Eu vi essa sequência em outro lugar, mas eu não lembro onde. Ok. Não foi a sequência da casa da Agatha. Aqui na biblioteca não é. Eu acho que não tá aqui na Abdias. Na Abdias. Ou no quarto da... Talvez no quarto da Wanda. Não, não foi no quarto da Wanda. Também não foi aqui. Caraca, eu vou ter que... Eu não vou procurar nos meus vídeos, porque a gente já tá com mais de 30 vídeos. Eu acho que eu vou ter que acertar acidentalmente. Onde eu encontrei esse padrão. Deixa eu ver se... Por um acaso aqui no fundo não tem. Tem. Achei. Caraca, vamos lá, hein. Vou anotar e já volto. Segura aí. Prontinho, devidamente anotado. Vamos voltar lá agora. Nossa, mas eu tô... Cara, é sério. Estou fazendo anota... Caraca, meu irmão. Eu acho que desde a época do Super Nintendo. Eu não faço anotação de coisa assim em papel quando eu tô jogando videogame. Sei lá. Vamos lá, hein. Chapeuzinho pra baixo. Triângulo. Esse aqui, sei lá... A gente tem que dar um nome pra esse aqui, porque esse é o mais... Não dá... Não sei. É Mulher Maravilha. Ao contrário. É... Vamos as assassinas. Pronto. Chapeuzinho. E por último... O hominho... Sentado. Na posição... De vulnerabilidade. Ah, não brinca. Que era só isso. Quer dizer, tudo bem, vai. Não é só isso. É um baú dourado. Tá, se aqui é um baú dourado, aqui também vão aparecer outros dois baús. Mas a gente tem que encontrar outras sequências dessas. E a gente achou o principal, acredito eu, né? Projeto épico. Olho completo dourado. Pô, só... Eu não vi o resto, véi. É muito rápido, cara. Porra, bicho. Aí fica complicado. Mas... Conseguimos. Deixa eu ver agora se tem alguém querendo interagir comigo ou se eu posso dormir em paz. Porque essa foi legal. Essa foi bem maneira. É, vamos voltar pra casa então, né? Pode dormir em paz, querida. Porque... Você mandou bem pra caramba agora. Eu, né? Deixa eu ver... É... Algumas coisas que desbloqueou foram skins e... Vamos ver aqui no uniforme. Tem umas cores diferentes aqui. Peraí, cacete. Mas não acredito que não tenha sido isso. A Hunter tradicional... Desbloqueou várias cores. Tá bem maneiro. A Hunter lendária. Já tô com outra cor aqui da Hunter lendária, mas que é horrorosa. Vou ficar com a Hunter lendária mesmo. Pra mim, por enquanto, é mais bonito. Desbloqueou algumas coisas aqui. Ah, olha a tatuagenzinha. Deixa eu ver aqui. Puts. Credo. Puts, Valkyria. Olha! Que lindo, velho. E o símbolo, o escudo do Midnight Suns na testa. Caraca, ficou muito bonito, mas eu ainda prefiro o ninja. Ela é ninja, cara. Tá muito bonito isso aqui. Esperava um pouquinho mais. Não vou mentir. A melhoria do quadro... Eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro foi todo comprando roupinha. Do videogame, então... Ainda não fiz o combo com a Espada da Aranha. Robô de envio e notícias. Vamos lá. Últimas notícias. Morcegos nativos de Takenia estão atacando seres humanos para se alimentarem de sangue. As autoridades emitiram um alerta recomendando a todos, principalmente crianças, que fiquem em casa. Deixa eu ver quem está interessado em conversar. Primeiro, vamos fazer as nossas atividades diárias. Nós temos um artefato novo em mãos. O artefato ou foi um negócio de dados? Ih, tá caramba, acho que foi dados. Não vai conseguir fazer nada aqui. Ah, a gente tem cartas, né? Como é que vai, boss? Tem um booster novo de cartas, para poder olhar. Outra medida... Vamos fazer o trabalho. Apenas a sua escolha, Hunter. Cartinha melhorada. Manda ver. Pô, não tô estranho. E eu falando que não... Eu já tenho duas dessa, né? Ok. Vamos fazer a decodificação de dados. Ah, nova habilidade de barulho. Melhorar. Eu já entendi. Nova publicação do Tony Stark. Ah, vai ser besteira, quer ver. Há quanto tempo a Abadia é assombrada? Ah, pelo amor de Deus. Eu posso estar ignorando as paradas muito... Maneiras, né? Da história do jogo. Ah, eu comprei presente também. Opa, deixa comigo. Carta nova do Homem de Ferro. Comprou duas cartas de Homem de Ferro. Mais duas recompras. Ao recomprar, mais um de movimento neste turno. Caraca, essa carta ficou boa. Essa carta ficou bem maneira. Instalações Refugiados Levians. Homem de Ferro e Visão analisavam a área de forma metódica em busca de refugiados. Desaparecidos quando chegaram os relatos de que um ataque a uma instalação de energia nas proximidades. Visão e Homem de Ferro surpreenderam-se ao descobrir que o agressor era o Levian desaparecido. Tentando infectar a instalação com um enorme parasita que infestou a nave. O Homem de Ferro o deteve enquanto o Visão destacou a turbina infectada e a detonou no espaço. Antes de sabermos mais sobre esse parasita, é melhor termos cautela. Disse o Visíveis. Obrigado, Hunter. Eu vou levar para o próximo nível. O Homem de Ferro não dá pra fazer porque a gente não tem essência de talento para tal. Mas ela, triste, também não dá pra fazer. Eu preciso ser um jogador de equipe. Eu acho que eu vou deixar você escolher por mim também. É, estamos muito sem recurso. Dá pra fazer tudo isso no Caldeirão. Cara, acho que eu vou fazer isso, inclusive. Dinheiro, a gente tá... Peraí, peraí. Melhoria do quintal segurando... Aí, aí eu invisto. Aqui. Pronto. Sala do perigo. Caraca, peraí. A sala do perigo... Não, é sala hostil. É a sala... Danger Room, se eu não me engano. Não é a sala do perigo do... É, se bem que ele fez uma piada com relação à sala do perigo dos X-Men, né? A sala hostil está disponível. Um herói pode treinar na sala hostil uma vez por dia para ganhar XP e praticar o uso de suas habilidades. Deixa eu ver como é que funciona isso. Eu tenho que ir lá? Peraí. Tenho que ir lá. Entre no limbro. Eita, olha só, tá em inglês. Não traduziram aqui, rapaz. Ok, entra no limbro para encarar três ondas de cem almas com um único herói. Cada herói pode entrar no... Como é que ficou com o meu inglês? No... Hostil. No português, desculpa. No threat. No hostil. Na sala hostil. Uma vez por dia. Cada herói pode entrar uma vez por dia ou eu só posso colocar um herói por dia? Porque se fosse cada herói uma vez por dia, eu posso botar todos os heróis para treinar suas habilidades, ganhando XP e aumentando o nível. Combate e bônus estão desativados. Os bônus de combate estão desativados. Se o herói estiver em um nível mais alto do que o roster... Hum, não sei o que é o roster. Deixa eu ver aqui, rapidão. Rooster. Ele não ganhará XP. Ah, o roster deve ser o lugar, porque o nível mais alto do herói é o 8. Então, o herói não vai passar além do 8. Caraca, isso aqui tem no... Putz, no... No Ogre Tactics. Que a gente estava jogando aqui, a gente fez alguns vídeos no canal. E você pode evoluir os seus heróis praticando, só que eles não evoluem até o nível máximo do grupo, que no caso aqui seria 8. Então, por exemplo, se eu pegar um personagem que já é nível 8 e jogar na Salostil, ele não vai passar do nível 8. Ah, moleque, gostei. Continuar. Então, por exemplo, eu posso mandar a Capitã Marvel. Beleza. Ela está levando uma carta de combo para usar com quem eu não sei. Ou, isso aqui vai ser uma parada boa também. Sabe o que é que vai significar? Que eu vou poder fazer dois combates por dia. Um combate de treino e um combate de missão. Salostil, enfrente os desam... Desalmados por três turnos com um único herói. Você pode usar itens de combate, mas eles não serão consumidos permanentemente. Isso deveria ser não sujeito. Traga o seu todo o arme, por tudo que eu quero. Show! Enjoelhada, provocação. Jam bloqueio, equivalente ao dano causado. Bom, minha sugestão para você, Capitã Marvel. Elimine primeiro os lacaios para reduzir a quantidade de dano como um todo. Depois você pensa no resto. O jogo está mais alto hoje. Já é o segundo vídeo que eu tenho reclamado que o jogo está bem alto. Os malditos, todos os desalmados recebem um reembolso de jogada quando são nocauteados. Veras e Brutamontes desalmados também compram cartas quando nocauteados. What? No final, o Hydra Green é icônico. Se você é um mercenário de baixo red, eu quero dizer. Ah, eu que ganho. Ah, eu tenho que conseguir um repulsão que eu consiga nocautear o consagrado ali, hein? Cara, eu não acredito. Vai que o jogo vai fazer esse rolê errado comigo. Ah, não vai não. Show. Qual arma vocês são de novo? Arme D, B-team, 3ª string. Cura binária, é de grátis. Ok, um passo à frente. Compre cartas. Duas cartas. Pode ser. Nossa, lá, 84 de dano, repulsão, nocautear, compra uma carta. 84 com repulsão. Vou ganhar uma ré-jogada. Subiu de nível. É isso aí. Continue jogando, querida. Pô, é o único alvo. Vou ganhar mais bloqueio. Agora tem que ser um cara que vai morrer. Pô, acho que agora vou ter que ir no lacaio de novo, hein? Ah, lembrando que ainda tem um... Não precisa, talvez não seja, não precisa ir no lacaio, não. Cara, minha armadura está sinistra. Tem mais uma jogada e duas cartas compradas. Porém, eu não tenho mais pontos de... Nenhuma carta será comprada. Heroísmo insuficiente, é isso. Heroísmo insuficiente. Eu ainda tenho duas recompras. Só vim... Joelhada. Uhul! Joelhadinha. Deixa eu ver se alguém morre com essa jogada. Não, só o lacaio. E ainda assim eu vou ganhar uma recompra. Quantidade e qualidade. Acho que é a quantidade de cartas que eu joguei num turno. Oito cartas. Jogada restituída. Um herói nunca pode ter bloqueio superior à vida máxima dele. Caraca, não. Não, que vacilo, velho. Ah, joguinho. Que limitação boba. Outra ajoelhada. Aham. Aham. Essa minha ajoelhada não vai matar esse consagrado aqui, não. Mas ajoelhada com essa pedrada aqui... Deixa eu ver. Com essa pedrada aqui, vai. Deixa eu meter logo a joelhada. Ufa. Provocado. Eles ainda não mudaram suas mentes. Ah, essa parada de explodir. Legal. Sequência de aqui. Sete inimigos nocauteados eu não vi. Agora a sequência ali. E ainda tem um tackle. Eu posso dar um tackle nesse rapaz aqui ou naquele lá de baixo. Mas o tackle tem que causar dano. Ah... Putz. Senão o tackle será apenas... Ah, se ele não bater em nada, ele não morre, cara. Ah, que pena, velho. Putz, grila. Que cagada. Nossa, mas aqui... Então, a física não foi muito bem empregada aqui nesta... Nesta... Neste exemplo. Itens. A gente sobrou item. Procurar vida ou... Ah, não. Nenhum deles aqui é útil. Pronto. Podem jogar. São três waves. Essa é a primeira wave. Caraca. Eles conseguiram bater o suficiente. Tudo nos restantes dois. Eles conseguiram bater o suficiente para derrubar a minha defesa. Sinistro. E agora... Só sobrou os caras com HP alto. Porque não vieram lacaios. Vieram dois. Então... Ah, meu Deus. Nossa Senhora. Batendo esse cara aqui já tá... Qualquer empurrãozinho, ele morre. É a pulsão. Ao nocautear, compre uma carta... Da Capitã Marvel. Ai, putz, grila. Não acredito que eu não consigo fazer isso. Cara, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que usar uma ação de movimento minha. Pra ficar numa posição... Em que eu consiga utilizar a habilidade... Ah, pronto. Beleza. Tanto faz, né? São dois... Lacaios. Pô, se eu conseguisse... Mais um de heroísmo... Eu poderia utilizar meu feixe de fótons. E aí, meu amigo. É porrada... Em linha reta. Deixa eu... Recomprar isso aqui. Ótimo. Olha isso aí, a galerinha junta aqui. Meu amigo. Eu estou na hora. Você acha que depois de 80 anos de falha... Você já está na tóia? Cara, eu nem sei quantos inimigos tem aqui. Mas eu vou utilizar meu feixe de fótons. Vou matar um. Destruir a parada aqui. Finária de grátis. Joelhada. Pra matar, pra matar. Tem um aqui que morre. Tem um aqui que morre na joelhada. Tá ali. Tem dois caras aqui. Não sei se é ético para as pessoas como nós... Deixar os chumos como você. Vou jogar porque eu quero os pontos de heroísmo. Eita, pega! Tem uma jogada... Eu poderia jogar... Não, não tem. Uma jogada aqui tem que ser feixe de fótons. Não, tem que ser um feixe de fótons, meu amigo. Putz, isso vai ser lindo. Só vai. Save essa só para você! Matou, gente. Ah, eu não tenho mais movimento. Que droga. Tô pensando se dá pra fazer mais alguma coisa. Mas não dá. Caraca, velho. Que desafio maneiro, velho. Ah, que legal. Putz, se eu pudesse explodir isso aqui... Matava esses caras. Se eu tivesse qualquer coisinha, eu resolvia muitas... Nossa. Recompra... Ah, eu posso recomprar uma. Nossa senhora! Vem, joelhinho. Vem, joelhinho. Joelhinho. Joelhinho, cabeça. Joelhinho, cabeça. Joelhinho, cabeça. Joelhinho, cabeça. Porque eu pego o joelhinho, bato esse cara aqui, exploda esse negócio. Ou eu poderia meter o joelhinho nesse cara aqui, depois explodir isso aqui, e aí matava todo mundo. Bora. Tome. Acho que esses caras têm suas táticas de trás de uma revista. Ih, que legal. Isso tem... Nossa, mas... Meu Deus do céu. Nocaute triplo. Sete inimigos nocauteados pela equipe em um único turno. Ah, mas... Esse modo de desafio aqui tá fácil pra fazer isso, né? Agora sim. Fica tudo juntinho, cara. Os caras tão vindo me fazer ataque corpo a corpo. E fica um do ladinho do outro. Esses caras são... Isso ainda não vai ser suficiente. Nós temos companhia. Espero que vocês estejam prontos para uma luta. Olha essa fileira aqui de rajada que eu vou causar. Meu rapaz. Só que é aí que tá. Eu não preciso fazer esse esforço todo, não. Porra. Eu poderia ter feito isso muito pior. Meu Deus do céu. Diga-lhe quem te enviou. E o que nós aprendemos hoje? Mas aí é que tá. Tá, vamos finalizar esses aqui. Que a gente sabe que vai... Que morre. E eu ganho... Reganho a jogada. Eu acho que eu tô com todas as minhas cartas na minha mão. Ou seja, toda carta que vier agora... É de olhada. Cadê? Ah, parou de vir. Ixi. Cara, eu vou colocar ela aqui. Se eu colocar ela aqui. Exatamente aqui. Exatamente aqui. Ai, vai ser tão bonito. Eu tô aqui pra ser um jogador de videogame que ganha os jogos. Eu tô aqui pra fazer jogadas bonitas. E isso aqui, meus amigos, é lindo. Não tem jeito que o plano médico médico pode cobrir o batalho que nós vamos colocar em você. Eu vou eliminar dois logo. Poderia não ter feito isso pra poder utilizar a rajada, ter economizado pra usar a rajada de novo. Choelhada. Não faça o mesmo erro de duas vezes. Não me engança. Mata o dois ainda, hein? Choelhada. É tudo isso? Você deveria ter sabido. Não é nem que eu vou sobreviver, não, amigo. Eu vou vencer. É ético para pessoas como nós derrotarem chumps como você. Choelhada. Espero que você tenha aprendido a sua leitura. Vamos nessa. Agora eu preciso me posicionar. Choelhada. 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 Não morre. Mas... Ai, droga. Não posso. Posso usar isso aqui, mas eu vou deixar de utilizar as minhas habilidades. Perdi uma jogada. Choelhada. Vamos lá, hein? Acumulei. Ainda vem uma joelhada. Mas eu não mato. Então, esse cara tá com 72, esse cara tá com 55. Tenho duas jogadas. 93. Eita, rapaz. Repulsão ainda por cima. Meu Jesus. Então não é repulsão vigorosa, né? Mas dá pra matar os dois. Tchau. E para fechar o nosso rolê. 93 de dano. GG. Caraca, meu irmão. Muito divertido, velho. Muito divertido. Que divertido. Que legal. Que legal. Show. Agora, podemos fazer a missão da história do jogo. A gente vai levar o Homem-Aranha mais uma vez. Não é nem da história, tá? Missão secundária. A gente precisa de dados. Unidade de dados. Peraí, a gente precisa de dados ou de artefato? Eita, rapaz. Bom, a última missão a gente conseguiu o quê? Agora eu não tô lembrando. Eita, tio. Eu acho que a gente vai precisar de artefato, porque... A gente tem missões rolando. Eita, rapaz. Tem que dar uma atenção pro Blade aqui. Um monte de gente quer não falar comigo. Fiquei tão empolgada. Hum, Nico Bellic quer falar comigo. Caraca, e é aniversário da menina lá? Ficou por isso mesmo? Ok. Quem é que o diabo comecei o meu Ramen? Eu não acredito que alguém faria isso comigo. Faria o quê? Alguém comecei o meu Ramen, cara. Eu até fiz o perfeito o egg para ir no topo dela, também. Foi tão bonito, eu quase morri. Um egg vegano? Sim, tão curto. Você precisa de ajuda em fazer mais? Você até sabe o que é Ramen? É um soupe que você colocou no microfone, correto? É mais do que soupe. É um conforto. Como um abraço, mas mais mais e mais gostoso. Add um ovo frio no topo e dois tbs de chile oil, um pão verde para estética. Oh, isso se torna um trabalho de arte. Não é desculpe, mas fazer mais mais pode ser fora da sua casa. Não é desculpe, mas não é desculpe, mas não é desculpe. Tudo o que eu tenho que fazer é seguir o som de alguém acolhendo a sua cabeça. Esse chile oil é demônico. Ei, posso pedir um favor? Blade, cumprimenta você com um sorriso. Hora de dar o seu voto, Hunter. Todo herói tem um páreo na galeria de patifes, mas o Homem-Aranha tem vários. Dá uma olhada nessa lista. Qual que tem o truque mais ridículo? Metaloid, tá de brincadeira? Esse tal canguru. Ali, aumenta o poder da Hunter, aumenta os raios de habilidade de área ou aumenta a força do Hunter. Cara, aumenta a distância ou o raio? O raio, normalmente o raio sempre é um problema para mim. Bom, precisamos de artefato. Capitão Marvel? Não? 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 Caraca, Marvel, nenhum deles me ajuda, hein? Nós não temos artefatos disponíveis, então vamos para a unidade de dados com o Blade. O Blade é um cara que eu gosto e não gosto, às vezes, na partida. O Blade tem como recuperar sua vida. Eu levaria o Homem-Aranha, porque eu preciso que ele faça um bem bolado, né? Como sempre. E eu levaria também. Ah... Eu tô vendo, hein? A galera aqui de... Ou esse, ou esse rapaz aqui. A galera do set. Mas eu posso treinar eles. Agora eu posso treiná-los em outro ambiente. Então, eu posso escolher... O Doutor Estranho. Eu acho que eu já fui com essa equipe, né? Blade e Doutor Estranho aí. Vou pegar a dupla aqui do Homem-Aranha. Pálsamo de Cura. Essência Vampírica, eu acho que é esse aqui. Esses itens eu acho que a gente não vai precisar dessa vez. Talvez o heroísmo seja mais interessante do que... Ah, o problema é que... O Blade se cura. O... O carinha do carro se cura. O carinha do carro. O motorista fantasma se cura. Mais uma olhando... Deixa assim, vai. Vamos nessa. E eu, mais uma vez, não vi qual era o objetivo. E aí? E aí? Derrote todos os inimigos para concluir o combate. E aí? Vamos procurar o chatão. Nós temos aqui Escudo de Choque. Normal. Oficial Hydra. E os Lacaios. Repulsão Ágil. Repulsão Vigorosa. Em qualquer direção. A gente pode começar a fazer a limpeza aqui da mesa. Fome. Aplique 2 de marcado a todos os inimigos. Com sangramento. Caraca. Esse lance da fome me atrapalha muito. Porque ele... Ele... Espera que os inimigos tenham sangramento. Sequência no máximo 4 alvos. Pode ser. Ih, ele está aumentando a área. Legal. 1, 2, 3. Uou. 4 já derruba o escudo dele, hein? Aqui deixando a capa do Batman. É, esses dois ficam na capíssima do Batman. Vai lá, Spider. Vai lá, Spider. Ha, 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 ha. Maneiro. Se já sofreu dano, sofre 34 a mais e já morre. Poderia utilizar o Açoite. Repulsão vigorosa. Posso jogar ele nesse cara aqui e matar o cara. Mas deixa eu ver se o chute rápido não é ágil. É ágil. É ágil com repulsão. Então posso simplesmente devolver ele nesse cara aqui, mas ainda não derruba o escudo dele. Desculpa, mas você teve que vir. É, o Meré está dando show, hein? Aplicadores fraquezas e inimigos próximos. Aplicadores fraquezas e inimigos próximos recebem 17 de dano. Caraca, 68. Boa, esse cara vai ficar muito morto, velho. Parece que está tudo para mim. Eu não tenho uma ação magica. Talvez, eu não sei. Isso foi só o Homem-Aranha. Eu ainda posso levantar essa carta aqui. Eu posso utilizar o Açoite. Eu posso usar o Móvel. Eu posso usar o Açoite para dar uma pancada. Enfim, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar o Açoite para pegar esse cara e jogar aqui. Ele tomar um choque inacreditável. E aí, eu posso simplesmente utilizar o Tackle do Spider-Aranha nesse consagrado. Não. Olha o Meré, cara. O Meré já está de frente para o gol. Tackle. Lá. Aí mesmo. Nossa, eu espero que a Hydra siga o protocolo de concussão adequado. Nossa, está bonito, hein? Cara. Ixi. Esse cara ainda morre. Se eu jogar ele em cima desse outro cara. Poxa, puro, hein? Poxa, puro, velho. 20 de dano, pô. O cara vai ficar... Nossa, por um a gente não finalizou o combate no primeiro turno. Que pena. Caraca, a gente brocou, velho. Esse agente... Nossa, poderia ter recomprado. De repente, nas minhas recompras, poderiam ter vindo cartas mais efetivas. Tipo, empurrar, alguma coisa assim, para finalizar esse consagrado aqui. Nossa, tudo quase perfeito. O Espírito está em controle. Sequência 3. Ah, pô, vacilo, hein? Vem um cara aqui com 36 de vida. E o combo de heróis sem uma heranha. Vacilo. Vacilo. Quase, Blade. Quase, 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 quase. Sentido Aranha? Eu vou te ver. Certo, estou sentindo. GG. Fifth. Quatro. Volto antes do almoço. Conquista alcançada. Nossa. É, mas o combate estava no... O combate, ele era considerado falso. Falso. Fácil, né? Mas ainda poderia ter sido concluído no primeiro turno. Uma pena. Mas foi legal pra caramba. Fácil. Show. Muito bem, meus queridos. Eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Então, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.